Portanto, e como o verbo é iludir, vamos falar com um convidado que está aqui apenas durante 3 minutos e que vive precisamente na ilusão de que manda na Europa quando não passa do Presidente da Comissão Europeia. Senhoras e senhores, José Manuel Durão Barroso. Oh, Luís, eu peço desculpa, mas eu preferia que me tratasse antes por o grande Durini. Viva como está. Ok, José Manuel, o grande Durini e... Muito obrigado, muito obrigado. Desde quando é que se dedica à magia? Olha, há muito tempo, já se esqueceu da minha espetacular fuga para Bruxelas. Ah, claro, realmente isso foi um clássico. Sim, foi um clássico, mas olha, até mesmo atendendo ao verbo de hoje, eu vou trazer alguns truques apropriados para a crise em que vivemos. E vou começar, Luís, por transformar uma nota de 5 euros numa nota de 500. O que é que lhe parece? Parece-me excelente se eu ao menos tivesse aqui uma nota de 5 euros. Não tenho uma nota de 5 euros. É que eu troquei de camisa no ensaio, Zé Manuel, e a nota de 5 euros ficou lá em cima. Zé Manuel, Durini, Durini. Mas isto é chamado a magia do Direto. Mas eu estou a crer. Muito obrigado. Está aqui. Tem uma nota, afinal, tem uma nota de 5. Tem uma nota. Luís, faça-me um favor. Sim. Vai pegar na sua nota, vai emburgar na sua nota, Certo. E vai segurá-la entre as suas mãos. Aham, aqui, assim. Exatamente. Muito bem. E agora, Luís, é só dizer... Vai transformar isto numa nota de 500? Vou, vou, vou transformar essa nota de 5, uma nota de 500. Fantástico, mas o barra, mas o barra. E vamos a isto, as palavras mágicas. Já não há subsídios. São poucos os rendimentos. Transforma esta nota de 5 numa nota de 500. Zé Labradim! Isto são moedas de um cêntimo. Onde é que está a nota de 500? Ou de 5? Ou menos a de 5? Pois, bom... Oh, Luís, bom, isso é o que lhe sobra depois dos impostos, está a ver? Outra coisa, outra coisa, certamente o Luís conhece aquele truque de tirar o coelho da cartola. Conhece ou não conhece? Todas eu conheço. Muito bem. Mas vou fazer muito melhor. Eu tenho aqui, realmente, o coelho. Aqui está ele. Tenho também uma lontra alemã. Aqui está ela. E o que é que eu vou fazer agora com a lontra alemã? Tenha cuidado com ela, que a Angela esteve cá hoje e se calhar ainda o ouve. Não, eu sei perfeitamente. Por isso é que eu não o chamei de vaca, Luís. Ainda bem que teve esse cuidado. Exatamente. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Eu vou pegar no coelho, inseri-lo na cartola, pego também na lontra alemã, ponho-a dentro da cartola, a cartola irá ser inserida dentro de uma caixa dos correios, esta caixa vai ser fechada, eu vou devidamente colá-la para não haver aqui hipótese nenhuma. Ele só é mágico. Estou curiosíssimo com este truque. De eles escapolirem. Ora, como vê, isto corre imensamente bem, porque eu tenho imenso jeito para fazer trabalhos manuais. Deixe-te-á que eu esqueci de dar nota no camarim, está tudo bem. Não faz mal, estamos bem, um para o outro. Ora, e agora, o que é que eu vou fazer com esta caixa, Luís? Estou curiosíssimo. Enviá-la diretamente para o Conchichina. Um, dois, três, zada, batim. Aí foi ela. Fantástico. Mas eu não sabia que se queria livrar do Passos Coelho, como ele é do seu partido e tudo? Sim, ele realmente é do meu partido. Mas, se repararem, ele está-me sempre a ligar e... Bom, se eu me quisesse realmente chatear com os problemas de Portugal, eu não tinha fugido para Bruxelas, não lhe parece. Dá sentido. Bom, e por isso mesmo, está na hora de desaparecer daqui outra vez. Portanto, adieu, adieu, ao fim de cinco de bairro, zada, batim! Da caixa, ainda... Perlimpimpim! Isto às vezes demora um bocadinho, sabe? Pronto, ok. Mas não podemos esperar mais tempo, senhor Doral Barroso. Muito obrigado por ter vindo ao cinco. E, de qualquer forma, deixe-me dizer-lhe que, pronto, foi um prazer ter libertado algum do seu tempo. Oh, oh, Dorina, Dorina, Isé Manel, acho que aconteceu qualquer coisa má aí com a ilusão. Isso não está-me... Correu mal. Aconteceu mal, mas, ó Luís, mas como é que aconteceu alguma coisa... Meu Deus, mas eu fico... Eu estou sem pernas! E estou também sem o meu chernizinho, mas o que é que me terá acontecido? Não, é que eu sem pernas sinto-me ainda mais como um português comum. Eu tenho de buscar as minhas pernas. Onde é que estão? Ó Luís, eu vou para a coisa das pernas. Vá para o grande, boa sorte, espero que as encontres.